40 anos dedicados à pesquisa renderam ao professor Agnaldo César Fratucci o prêmio de pesquisador destaque do ano conferido pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo. Nós conversamos com o professor e pesquisador sobre essa premiação. Professor Agnaldo, o que representa esse prêmio para o senhor? Representa um reconhecimento de uma trajetória de pesquisa que lá se vão 40 anos, que eu trabalho com pesquisa em turismo no estado do Rio de Janeiro desde 1980. Foi um pouco surpreendente, eu não esperava esse prêmio em função de até da própria estrutura do prêmio, ele tem duas etapas. Primeiro é uma indicação do público em geral, dos associados em geral, e aí depois os mais votados são então analisados do ponto de vista da qualidade da produção. Ou seja, é feito uma barema a partir do currículo LATES. Para mim é um reconhecimento de um trabalho que eu venho fazendo aí com uma certa seriedade há bastante tempo. As pesquisas na área de turismo têm crescido muito nos últimos anos, inclusive com a colaboração da UF. Como o senhor vê esse crescimento? Você vem ganhando um espaço na academia nos últimos 30 anos. Os cursos de turismo, de uma forma geral, são reconhecidos como cursos novos. Os primeiros cursos de turismo do Brasil são da década de 1970. Na UF nós tivemos aí um processo bastante acelerado, porque o nosso curso de turismo foi iniciado a primeira turma de 2003. Hoje nós já temos, além do curso de graduação em turismo, bacharelado, a gente tem o curso de tecnologia em hotelaria, temos um MBA em serviços e temos um programa de mestrado no acadêmico em turismo, que já está na sua quinta ou sexta turma. Então foi um processo bastante acelerado. Em 20 anos a gente saiu de zero para já estar com mestrado. E se tudo correr bem agora, esse ano a gente passa por esse processo de avaliação da CAPES e se nós conseguimos passar para o nível 4 da avaliação, a gente já vai entrar com o pedido de abertura do curso de doutorado. A gente encontrou, vamos dizer assim, um terreno fértil na universidade. Nós começamos como um curso da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo. Depois nós criamos a faculdade de turismo e hotelaria e em todo momento a gente foi muito apoiado, tanto pelas reitorias, pró-reitorias. Eu fui o primeiro coordenador da graduação, depois fui o primeiro coordenador do mestrado, né? Então eu senti na pele esse campo fértil. Isso se reflete na qualidade do nosso projeto pedagógico, dos nossos alunos, né? A produção. Hoje nós temos uma produção científica de peso, né? Nós temos um corpo docente bastante qualificado. A indústria de turismo foi fortemente impactada pela Covid-19. Como o senhor avalia o mercado pós-pandemia? Aos poucos a gente está recuperando, né? E eu acho que já é hora mesmo da gente começar a recuperar, mas a gente depende muito das políticas de saúde pública. E no caso do turismo, a gente tem alguns pontos que são típicos do fenômeno turístico que a gente tem que observar. Antes de mais nada, apesar de todos os discursos que a gente tem dos políticos, o turismo ainda não é considerado um direito, né? Ou um bem de primeira necessidade. Na realidade, quando a gente tem alguma crise financeira, a hora que a gente vai começar a fazer os primeiros cortes nas nossas despesas, lazer, cultura, turismo, né? Aparecem logo. Então a gente, por conta disso, a minha percepção é que as pessoas vão demorar um pouco a retomar porque elas vão precisar recuperar em outras áreas mais urgentes. Segundo, eu particularmente percebo que a gente deve ter uma aceleração num processo que já vinha diante da pandemia, que é uma certa mudança no comportamento do consumidor do produto turístico. A gente vem presenciando e a gente tem estatísticas aí da Organização Mundial de Turismo que provam isso, que o consumidor do produto turístico, que antes consumia aquele produto de massa, como a gente chama, aquele pacote que você vai na agência, compra tudo pronto, né? E aos poucos ele vem se buscando personalizar as suas viagens, dar mais peculiaridades e construir a sua experiência de maneira mais pessoal. Com a pandemia, eu imagino que isso vai se acelerar mais, né? A gente vai... a tomada de decisão sobre para onde ir, o que consumir, quanto tempo ficar, vai ficar mais criteriosa.